Não vou fazer um discurso, não vou fazer um discurso, só vou dizer que tem algumas pessoas que estão querendo cantar parabéns porque estão a fim de comer bolo. Então, o fato de comer bolo não significa que a festa vai acabar. Até porque a Laurinha acabou de chegar. A Laurinha é, depois de mim a pessoa é mais importante, depois de mim, depois da Sandra, depois da Anne, a Anne é mais importante. E a Sabrina, junto com a Anne, é a pessoa mais importante. Depois é Guilherme. Depois do Lula, tem para o Alonso. O último será o primeiro. Mas é mesmo o mata maior da Angela. Então, vamos cantar parabéns e depois, quem quiser continuar tomando vinho, tomar vinho. Quem quiser tomar refrigerante, tomar refrigerante. Quem quiser tomar no? Toma no? Quem quiser tomar no? Quem quiser tomar no? Muito obrigado por ter vindo. Eu nunca pensei estar tão bom rodeado nestes meus presentes. Me parece mentira, não está? Pepe, 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 pepe. Pois é. É muita emoção. Com seus dois filhotes de lado, não é? Pois é, exatamente. Quando comemoramos os 60 anos da Sandra, faz três anos lá em Cancun, eu pensava que a minha vida estava já realizada. Eu quero comemorar os meus 60 anos em Cancun. Então, se Deus quiser, daqui até o infinito. E aí E aí